Música Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, tamo de volta no GTA V E já temos uma ocorrência aqui, o cara tá passando a rodovia, velho Ah não, tem que ter outro jeito de nós entrar nessa rodovia Aqui ó, passa aqui embaixo ó Opa, escorregou um pouquinho, escorregou um pouco Ai filha da mãe Entrou pra cidade Curdo Acompanhamento já hein Se eu tivesse a marcação do mapa e o cara foi virar Que fila da mãe O carro dele é barco O carro dele é barco O carro dele é barco Vou encalhar o carro Vou encalhar o carro Tô evitando atirar porque... Não sei se o carro Deu o Grand Theft Auto, né Ele tá fugindo Acho que eu não consigo ver se o carro é roubado ou não Opa, vou parar aqui atrás Que agora eu já aprendi aqui que não abre ali Ó lá Abriu! Ele passou pelo canto, mano O águia tá na bota Então nós não vamos perder ele de vista Tem dois águias agora O carro dele parece que não anda tanto Vamos, tiozão Vamos, tiozão Para Furou a roda Ele vai parar, vai parar Na verdade eu não sei se furou a roda Eu acho que furou Eu estou tentando escapar no chão Dispatch, nós temos o olho no target Vamos para se engajar Eu vou te matar Não se move Vai, vai, vai De joelho, de joelho, de joelho Vai, de joelho Isso Beleza Vai, 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 vai Aprende logo esse cara Agora Slow traffic Trânsito Passar devagar nessa área Vamos aqui já Revista ele aí, Steve Vou lá checar o carro Deixa eu vir aqui no rádio Só para informar que nós não estamos disponível para a ação agora Galera, meu GT já está crachando Então se crachar do nada aqui eu vou encerrar o vídeo, beleza? Eu não vou entrar mais não porque eu já atualizei os plugins Vamos ver agora Se bugar de novo eu vou postar o vídeo do tamanho que saí aí Ele estava com silenciador aqui É Ah, já tem outra viatura aqui, eles já vão levar Ah, não vai levar porque No lugar dessa minha viatura eu tinha que colocar da PRF E no lugar de uma da RP que tal eu tinha que colocar do BAEP Ainda chegou lá para buscar Beleza, vamos retomar aí, tem que aproveitar que estamos aqui nessa área Vamos descer na manha Vamos ver se nós abordamos alguém por aqui Até que está vazio esse QTH Seis da manha Beleza, deixa eu informar que nós já estamos disponíveis para ocorrência A equipe de rota aí passando Tem um policial Abordando Policial rodoviária Policial rodoviária Policial rodoviária Policial rodoviária Vai se tem alguém Tentando suicídio aí Deslocar lá Meio rápido aí Meio rápido aí né Talvez não é conseguindo salvar essa vilha Talvez não é conseguindo salvar essa vilha Ixi, está lá em cima do prédio Ixi, está lá em cima do prédio Ué, Dracoad 4 Ah, mandou continuar a patrulha Beleza, estava lá em cima do prédio Lá sumiu Tchau Vou dar o trânsito e passar devagar aqui O motorista aparentemente nervoso, vou pedir a habilitação dele Deu zap Caramba, foi sem querer, foi sem querer, ignora, ignora Beleza, vou continuar bolhando, deixa eu checar o veículo mais uma vez Jack É, tá com a habilitação suspensa, mas ele é o passageiro, então dá pra nós ignorar Mano, você tá dirigindo com uma, ah não, um capacete Vei E o que que eu vou fazer aqui, deixa eu pegar esse carro aqui Bagulho sem necessidade ali Aí, desenrolou o trânsito É Olha lá, prendeu o cara Meu Deus do céu É Vamos aqui Vou pedir pro É, vamos ver, vou pedir pro motorista descer E aí ele vai vir aqui Me segue aqui Claro que eu tô ligeiro aqui, tô sozinho, mas tô ligado Beleza Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Você também me segue pra cá Vou revistar esse daqui Meus parceiros já chegou Bom, um deles chegou Bom, um deles chegou O outro deve tá lá com Com o indivíduo lá Vamos checar o motorista aqui Pílulas ilegais Pílulas ilegais, sem prescrição E uma mochila de match Me deve ser droga Beleza É Vamos prender ele aqui já Você está sob arresto Você também Já vai rodar junto Já vai rodar junto Já vai dar aquela checada no carro É Listo Carro não tinha nada dentro Beleza Vamos chamar o O guincho aqui O guincho aqui Chamando aqui uma viatura também Já vou checar o carro aqui do outro Que tá preso lá Nada de interessante Beleza Beleza Embarca ai Steve, vamo ali Jesus Teve Tô Mãe Steve, vamo ali Pegaram o cara lá, né? Vamos lá Vamo lá Muito bem Tem Teve Coisa Andando devagar, pessoal, devagar Joelho aí Não, fica em pé, vai Dá uma revistada aí neles, tio Oh meu deus do céu, como que eu f... Depois vem nesse cara, vai, 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 embarca, embarca, embarca Oh, droga Que errei com brevidade ali Get some backup here to help Roger, dispatch, we are en route Green 2, we are on our way Seat, did you say that, David? Damn you Gotta reload I gotcha Dickhead Shit What did you think was going on? Dois indivíduos baleados, uma viatura que ficou bem danificada Bem danificada Que os dois já eram Dequisitar o IML Vamos checar o veículo Delay, né Nossa, aí ainda tinha um monte de coisa Cocaína Que já era Recoletamos uma evidência Recoletando a outra Vamos checar o... revistando o corpo aqui Pelo menos um nós vamos revistar Hum... vai revistar só o... só o coisa ali... Beleza Vou ter que chamar o guincho aqui Beleza Beleza, galera As partes nós já fizemos ali Precidamos um apoio Vamos voltar para a cidade Inquisitando um final de ocorrência Para nós aqui Já estamos saindo da QTH Chegar Vamos aguardar uma... nova ocorrência aí Aí, ó Eu tenho que colocar a viatura Dubai App no lugar dessa E no lugar da Dubai App Colocar da PRF Aí vai ficar certinho E aí E aí E aí E aí E aí A porra Pô, galera Recebemos uma ocorrência de arson atac Código 3 Então esta ocorrência Com brevidade Vai, vai, vai Vamos na manha Desliga, desliga Para fechar o vídeo Não, mãe, tá com um galão de gasolina ali O que esse cara tá fazendo, véi? Um suspeito na esquerda Dispatch, temos olhos no target, vamos para engajar Vai explodir, vai explodir Vamos pegar ele, vamos lá E aí 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 O cara de ser pelo mato E aí E aí E aí E aí E aí E aí No entanto! Ganhar! Pegamos! Pegamos! Está na mão, Copom. Está na mão aqui. Vamos ter que subir ali no carro Vamos colocar ele na viatura O que? Alô, que você não entrar ai dentro, eu vou te socar na porrada, mano Se você sai mais uma vez, você vai morrer da mesma forma que você fez com aquele carro ali Bom, vamos deixar ele na uma delegacia que tem aqui na frente Vamos apresentar ali, porque vai no início do setor, né Vamos apresentar ele ali Vamos apurar aqui mesmo? Vamos pegar um 503 em... ...Vinewood Hill Deixa esse cara aqui Beleza Vamos escoltar ele até a DP ali, até a cela Você está indo abaixo Vai, nóia, vamos lá Sua nova casa ai Eu não sei por que eu me tornarei um copo, é louco e perigoso Ele disse a verdade Aquele policial, ele tacou É... Deixa eu dar uma revistada nele antes Deixa eu colocar ele na cela Beleza Beleza ... ... ... ... ... ... ... ... ... Tirar o algema ... ... E bom galera, é isso aí, assim nós estamos finalizando o vídeo Espero que todos vocês tenham curtido, beleza? Até o próximo vídeo com a nova guarnição E com outra guarnição E é nóis, valeu, falou e fui